Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Será a penúltima? Não sei. Já estamos no final. Hoje é sexta-feira, final de semana nós vamos, já com a programação voltando, nós vamos começar a trazer outros jogos dentro desse rodízio. Mas acredito que até terça-feira, na semana que vem, a Elvis. É, eu acho que tem mais duas, tem a Em Segredo e depois a Plano Perfeito, que deve ser o Osso de Salgroso. Então vamos lá, Em Segredo. Olá Mary, você ainda está nervosa comigo? Que nada, eu te disse que estou nervosa com a pressão, mas tudo está fluindo de novo. Inter nosso, tudo bem? Melhor impossível. Tem alguma coisa aí para ser entregue? Sim, tem um pacote interessante por aqui. Pacote? Ainda não sei. Tá brincando, né? Não. Pegue o reboque e a gente passa as informações. Ir atrás de Venturas e Danissos. 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 O reboque está lá na casa do Chapéu. Ir atrás de Venturas e Danissos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Facinho, facinho Ficou, facinho Ficou, facinho Ficou 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 Tchau, tchau. 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 Já sabe aonde o Zerbock vai? Ainda não. O destino não chegou. Vá para Goisterhaven e aguarde novas instituições. Isso não é cautela demais não? Só não quero repetir o que aconteceu da última vez. Certo, vou andando então. Tchau. 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 Ela vai mandar a gente ir para depois ir embarcando Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Então nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Quem sabe o próximo não é o último. Valeu. Falou. E fui. Aqui é o nosso caminhão. Novinho aí ó. Pintura zero bala. Valeu povo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.